Fui a uma nutricionista Pra você ver como é que é A dieta foi um cadáver de mulher Pela manhã mandou comer mulher Mamão, melão e melancia No almoço e no jantar Uva, manga e mangaba é o que eu vou chupar Fui a uma nutricionista Pra poder emagrecer Pra você ver como é que é A dieta foi um cadáver de mulher Fui a uma nutricionista Pra poder emagrecer Pra você ver como é que é A dieta foi um cadáver de mulher No noite da tarde e da manhã Mandou comer mulher maçã e abacaxi Mas a noite antes de dormir Mulher laranja, graviola e sapotinho Além dessas frutas eu mandou comer Mulher carambola, mulher peira, mulher cajá Mulher jambo, mulher jaca, mulher goiaba Mulher banana, mulher pinha, mulher assar Fui a uma nutricionista Pra poder emagrecer Pra você ver como é que é A dieta foi um cadáver de mulher Fui a uma nutricionista Fui a uma nutricionista Pra poder emagrecer Pra você ver como é que é A dieta foi um cadáver de mulher No noite da tarde e da manhã Mandou comer mulher maçã e abacaxi Mas a noite antes de dormir Mulher laranja, graviola e sapotinho E tem também mulher cerola Mulher tangerina Mulher caju Mulher maracujá Mulher cajá Aí é que eu me dei bem